Bom dia a todos, a todas, e ao índio que nos acompanha. E hoje, de um jeito maneiro, estamos de novo no Rio de Janeiro. Mais precisamente, no Morro do Cheiro Doce. Onde nossa equipe estabeleceu contato com um vendedor tão exótico, quanto suas mercadorias. Bom dia, senhor. Podemos chegar? Comando! Alerta! Os populares dizem que aqui é uma venda de cogumelo. Cogumelo? Ah, cadê minha educação? Eu sou o reggae do jornal Cachimbo com Notícia. Nossa, um ilustre em pessoa! Ouvi falar de você. Opa, grato pelo reconhecimento. Quem tá no comando desse estabelecimento? Capitão Timo, no comando! E o senhor realmente vende esse produto aqui? Ah, só pro Yordle. Mas não dá pra descer nem um chá de cogumelo pra gente, não? Sim, senhor. Desce um chá de cogumelo aí. Oh, muito obrigado, Timo. Não precisa agradecer. E após uma pequena introdução, nossa equipe convence o exótico vendedor a nos conceder uma entrevista. Certo, jogo rápido. Qual é o teu lema de negócios, Timo? Um cogumelo hoje é uma explosão amanhã. Daria um conselho aos espectadores? Vitória é um cogumelo que se planta! Mesmo tendo uma venda pequena? Pequena, mas poderosa. E não dá medo de falhar, Timo? Escoteiros não têm medo! Que barulho é esse? O que foi isso? Eles sempre dão um jeito de voltar! Eles quem? Eles quem? Eles quem? Comando! Comando! Alerta! Alerta! Timo! 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 O que é isso, cara? O que é isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Timo! 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 Parado! Eu pudo! Parado! Não se mexa! Parado! Mãos ao alto! Em nome da lei! Imprensa! 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 Calma! Se fudeu? Ora, o que temos aqui? Eu só tô fazendo uma matéria. Outro bandido capturado? Não, eu não sou bandido, não. Eu só tô fazendo uma matéria com o vendedor aqui. Parece que tem um novo suspeito. Mostre-o. Ele tá aí atrás de você? Previsível. Ah, não. É que ele tá invisível, né? Existe algum sentido nessa loucura? Não, eu juro que eu tô falando a verdade. O Timo, aparece aí, cara. Então vocês dois vão fazer uma visitinha à delegacia. O Timo, não esculacha? Não, cara. Aparece aí, cara. Você tem o direito de ficar em silêncio. Tudo que disser pode e será usado contra você. Ô, cadê meu de boiado? Ô, doutor Gabriel! Ô, doutor Gabriel! Eles vão me maltratar, doutor Gabriel! Vão me pôr, linda! Doutor Gabriel! Doutor Gabriel! Nada como estar livre! Ha, 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 ha Legenda Adriana Zanotto